Amigo, vai virar na tua casa? Essa família, a família dele se põe isso. Acaba só para dar uma batata pequena, uma batata pequena, chegaram na mesa, pegaram batata, a família dele acaba com a disto, se você não sabe, continua a vir na minha casa. Tem limite de tudo. Vai ver o morado break. Esse é o morado negro primeiro, vai ver o morado break. O curua não fez nada, vai ver aquele cantor, vira isso, ó. Em janeiro. Não, em janeiro é assim. Tem amigos aí, vai, de repente, então, pega o pau, então, com ele. Só brigar aqui em casa. Em casa, tudo do limite, vai. Pega a visão. Uau, queremos pegar no outro programa aqui.